Eu sou Antônio Freire de Carvalho Filho, mais conhecido no mundo do samba como Toninho Melodia. De sorriso aberto e olhar firme, não foge de uma boa discussão. Seu canto é também aberto e firme. E foi numa segunda-feira de um setembro de 2018, no Samba da Vela, entre sambas e cigarros que Toninho Melodia prontamente aceitou nosso convite. Papo reto, peito aberto, falamos não só do seu álbum de estreia, mas também, sobretudo, de sua longa trajetória no samba entre rodas, carnavais e os mestres que passaram por ele. Este é o primeiro episódio da série de entrevistas do Zumbido de Bamba com Toninho Melodia. Referência aqui do Samba de São Paulo é um prazer estar com você aqui, Toninho, pra gente bater um papo, basicamente, sobre samba, né? É, porque de outra coisa eu não sei falar. A vida inteira no samba a gente fala do samba com o maior prazer. Toninho acabou de lançar o disco dele, Pauli Bucano. Já faz quanto tempo, Toninho? É, foi... 10 de agosto de 2018. Criança já tá crescidinha, então, né? Tá com alguns meses aí, mas já começa a andar. Fazendo show, né? Mas tá rolando, daqui a pouco já anda. É devagarinho, como diz, como eu costumo dizer, sem correria, né? Só na malemolônia. Devagarzinho, sempre, porque devagar também é pressa, né? Quando a gente vê você fazendo show, roda, show, a impressão que se tem, escutando o Toninho cantar, ali com o pessoal, é que o Toninho é uma pessoa que domina tudo o que tá acontecendo. A letra, a posição ali no palco, na roda, todos os instrumentos, coordena aquilo tudo de alguma maneira, a melodia, obviamente. Mas aí, quando o Toninho e Melodia vai gravar um CD, sai desse âmbito da roda de samba e vai pro estúdio gravar um CD, mercado musical e assim por diante. Parece que o controle já não tá mais tão na mão do Toninho e Melodia. Como é que funciona isso? Como é que é o Toninho e Melodia entrando nesse outro espaço que já não é só da roda de samba? Cara, é o seguinte, é uma vibe assim... Pra mim, foi maluca, né? Eu fiquei, digamos assim, muita emoção, né? Tá dentro do estúdio e ver o que tá acontecendo com o meu CD. Então, a gente... Pô, sair pra mim não tem preço. Na verdade, nem era o que eu pensava, né? Eu não esperava acontecer essa coisa assim tão grande, né? Pra mim, grande, né? Primeiro CD aos 68 anos de idade e me ver assim no mercado da música, né? O disco, modesta parte falando, tem qualidade, né? Feito com muito amor, muito carinho, de toda a rapaziada envolvida, né? Principalmente o Rodolfo Gomes e o André Santos. E mais toda a rapaziada que a gente gosta de uma grande amizade, né? E todo mundo correu junto. Isso, pra mim, é maravilhoso, né? Não tem preço. Ainda, digamos assim, eu tô anestesiado. Nem por aí. Maravilhoso. Mas, Márcio, mas eu queria chegar num ponto ainda mais firme, Toninho. Quer dizer, pra esse sambista que viveu Roda de Samba durante décadas em São Paulo, teve uma relativa parada, né? No mundo do samba, etc. E, bom, pra gravação, o que você sente aí? Quer dizer, sua música tá registrada, né? Agora tá registrada. Suas composições, suas parcerias, sua voz e parte da sua história também no samba. Mas ainda tem muita coisa da sua história, né? Que é esse Toninho da Roda de Samba, do fazer do samba, né? Talvez a gente queria destrinchar um pouco por aí, né? Como é que é esse... Como é que é se ouvir depois de gravado, sendo que a Roda de Samba tem o lance do momento, né? É, o momento. Acontece ali. E a gravação, você fez uma gravação, ela tá pra quase eternidade, né? Mas, enfim, tá registrada, tá gravada. Cara, porque é o seguinte, era... Muita Roda de Samba, e nas Rodas de Samba tinha muito partido alto o samba, de repente, né? Era uma porção de partideiro, os caras fazendo samba de momento, né? Então, você muda pra outra, você muda radicalmente, né? Quando você chega no disco, né? E lá é o seguinte, do jeito que saísse, do jeito que saísse, saiu. E agora, como diz um grande amigo, um grande parceiro meu, o enredo é diferente, né? Que é o disco, tem todo um apanhado, tem todo um monte de acessório, enfim. É uma muvuca danada, né? E essas coisas, assim, foi, digamos assim, uma parte... Depois da minha entrada na avenida, a primeira vez com a minha mãe do samba, com o nisso do Morro de Vila Maria, essa foi a maior emoção que eu já passei na minha vida, né? Que me levou aos prantos, né? Nos momentos mágicos dentro do estúdio, né? E eu tô só esperando, né? Eu não tô esperando mais nada, eu já tô, digamos assim, insatisfeito com tudo isso que aconteceu, né? E tô, por exemplo, fazendo o que eu mais amo, né? Eu tenho plena convicção disso, que é o seguinte, que o que eu mais amo é a música e é o samba, né? Toinho, tem uma coisa que o Léo falou agora de registro, né? Quer dizer, se os sambas estão registrados no Paulo Ibucano, enfim. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não tá registrada lá, né? Aliás, tá registrada pouca coisa, no final das contas, né? E você, Toinho, pensa em registrar, nesse sentido, outras coisas? Ou até uma pergunta poderia ser, o que é que faltou, começando o final pro começo, o que que faltou do Toinho Melodia no Paulo Ibucano? Da obra do Toinho Melodia, o que que faltou lá? Ou poderia ser um outro disco? Essa parada aí, a princípio, o projeto seria gravar um, fazer um registro de quatro CDs, né? Mas, talvez por falta de tempo, falta de verba, que não ia chegar pelo quatro CDs, você iria, por exemplo, nós captamos pelo financiamento coletivo, né? Do Catarse, uma quantia. E, pra quatro CDs, iria ser quatro vezes mais do que foi o primeiro CD, né? Então, a rapaziada, Rodolfo Gomes, André, Marquinho de Mestá, e chegaram e... Esquece isso aí, vamos esquecer isso aí, que a ideia, a princípio, era quatro CDs do Rodolfo Gomes, né? Que é meu produtor musical. E aí, é o seguinte, vamos fazer um, mais um, que, digamos assim, com qualidade, né? De música, de letra e melodia, e devagarinho. Depois, se Deus permitir, a gente faz mais alguns. Se Deus permitir, né? Eu confio muito nele, né? Porque a grande questão, você gravou algumas músicas pro YouTube, né? Como clipes, né? Você enviou pro YouTube, enfim. Desfecho Cruel, Bolívia Tava Lá também, o Tributo a Don Irã, enfim. Tem várias músicas, várias delas não entraram no CD. Pensando até que hoje é possível que esse tipo de circulação da internet até complementa o disco, né? É um grande alcance, né? Eu vou começar do final, de novo, né? Vamos inverter o negócio. Você falou da sua primeira entrada na Vila Maria, né? Na Avenida, agora. Mas lá, como uma música quase escondida do disco, que eu acho que é aquele negócio especial, assim, que você tem no CD, e não tem no Spotify, por exemplo, você não ouve, né? E eu acho que cria todo um sentido pro álbum, que é um pequeno trecho ali do hino a 4 de outubro. O Samba Exaltação, né? Ali, maravilhoso. Se tornou um hino. Se tornou um hino, né? Exatamente. E ela tá lá no fundinho do disco, quase como se fosse o fundo da memória. Quando a pessoa tá desistindo de ouvir. E tem mais um ainda. Ela aparece lá. Exatamente. É só um trecho dela, né? É só um pedacinho. A música, a gente sabe que tem mais. Enfim, queria que primeiro você falasse um pouco dessa sua relação com o Carnaval. Aí, tanto a relação com a 4 de outubro, quanto com a Vila Maria, né? Enfim, um panorama geral. Porque a ideia do Carnaval, em Vida de Sambista, né? Se eu não me engano, aparece... Quer dizer, não termina em fevereiro, né? Vai além das ilusões de fevereiro, né? Bem além. Então, quer dizer, a representatividade pra você, como sambista, do Carnaval, do que foi e também do que é hoje. Se você conseguisse dar esse panorama. Cara, é o seguinte. Eu tive esse prazer, essa honra. Deus me permitiu que eu vivesse isso, né? Onde tinha a pureza das pessoas, né? De brincar o Carnaval. Eu brinquei o Carnaval sem cordão de isolamento. Aí, depois, veio a oficialização. Eu senti no meu coração disparar de tanta emoção quando eu entrei pela primeira vez com uma fantasia na Vila Maria. Por quantos anos isso? Eu tinha meus 15 anos, né? Então, é o seguinte. Era uma... Era mágico o Carnaval naquele tempo, né? E que hoje não existe mais essa magia. Na minha humilde opinião. É como eu tenho uma música que eu digo, né? Hoje o brilho na avenida tem as cores da cobiça. E no bloco da mentira, fantasia do jornal. Acho que, para um bom entendedor, isso já basta. É fantasia do jornal. Porque o jornal faz toda aquela fantasia, né? E a minha relação com a 4 de outubro é coisa de... Fica marcada, né? Porque eu era... Meus 6, 7 anos. Minha mãe e minha avó entram naquele terreiro do chão batido. Mesmo sem ter motivo para brincar. Nós íamos. Ela ia brincar. Meu pai ia lá. Então, assim. E aquilo lá me marcou muito, né? Tanto é que o meu sonho maior era... Rever a 4 de outubro. Mesmo assim, recentemente chegado para o Nordeste, no Pernambuco, aqui em São Paulo, e chegava lá na Vila Sabrina, alguns conterrâneos meus vindo do oiteiro, e eu perguntava. E o moleque perguntava. E a 4 de outubro? E a 4 de outubro? E a rapaziada me falava, né? Tá assim, tá sábado. E as notícias não eram boas, né? Ela me deixava muito triste. E eu era moleque ainda. Não tinha, digamos assim, discernimento. Essas coisas, né? Então, eu queria saber se a escola estava lá. Se tinha aqueles eventos, mesmo que... Depois de dois, três meses, os caras faziam algum evento. Então, eu me preocupava. Vamos chegar alguns conterrâneos meus. Lá na área. A primeira coisa que eu perguntava ia a 4 de outubro, né? E dando esse salto, depois de 55 anos, estou eu voltando para o meu Recife, né? Para o meu morro, que agora se tornou alto de São Isabel. E vi que a 4 de outubro está lá. Ainda tem uma quadrinha bonitinha, tá excelente do que era antes. Infelizmente, ela não está desfilando, mas esse ano, esse ano, 2019, ela deve desfilar. E foi uma alegria enorme que eu me tornei, digamos assim, o autor do hino da escola. Isso aí é o seguinte, são coisas que o samba proporciona para mim, né? É só... Do nada vem aquela... Aquelas notícias que enchem o coração da gente de emoção e... E ficar cada vez mais agarrado, grudado, no samba. Eu não largo ele por nada mesmo. Na minha adversidade, eu não larguei dele, não vai ser agora que a maré está... A maré está para peixe. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação com essa tradição que você mesmo disse. Na outra pergunta, o carnaval já não é mais a mesma coisa, a escola já não é mais a mesma coisa, o samba já não é mais a mesma coisa, assim como a outras pessoas também. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação. Falar das minhas referências, eu fui uma pessoa privilegiada, né? Porque eu tive a oportunidade de caminhar com os maiores, né? E eu ia no samba com eles. Eu ia defender samba deles. Eu ainda não era, digamos assim, tido como compositor. Eu levei muito tempo para mostrar a minha música para eles, né? E o talismã, que sempre é a figura presente na minha música, né? Ele chegou e me falou quando eu apresentei para ele uma música que eu tinha, ele chegou e ficou me olhando assim, pensando, aí falou Mumu, você tem suas coisas, cante suas coisas, porque se você não cantar suas coisas, ninguém vai saber que você é compositor e ninguém vai conhecer sua música. Cante suas coisas, faça como eu faço, eu mostro minhas músicas, porque ele fazia a questão, não cantava samba de ninguém. Talismã. Talismã. Todos eles, por exemplo, jangada também era assim, tuniquinho também era assim. E o tuniquinho está presente porque foram pessoas que pegavam na minha mão e me direcionavam para o caminho certo, do samba. o jangada era da mesma forma e ele era o que mais me puxava a orelha quando, porque você é jovem, você tem um apetite danado, então, você quer tomar conta e não é por aí, entendeu? E eu guardava muito essas coisas que eles falavam para mim, tanto talismã, jangada e tuniquinho. E o meu samba tem tudo a ver com eles, eu tenho uma melodia de talismã, eu tenho a agressividade, o jeito de escrever bem direto do jangada e tem a irresponsabilidade, aquele negócio, aquela coisa de largado do tuniquinho batuqueiro. O tuniquinho batuqueiro, de repente, estava só vomitando, como a gente dizia antigamente nas rodas de samba, vomitando uns versos assim, à toa, de repente, todo mundo estava cantando. Então, essas coisas é o que está dentro de mim. Eu sempre brinquei de fazer música, até que um dia o talismã me falou isso aí e eu falei, espera aí, no buraco que é mais embaixo, eu acho que eu tenho que ter uma certa responsabilidade, mas, mesmo assim, não peguei, vim pegar essa responsabilidade depois que eu cresci, logicamente, ter a orientação deles, minha mãe também, muito chegada à música, quando eu cantava, afinalíssimo, a minha avó, minha avó era, tocava gaita, uma autodidata. E aí é o seguinte, de tanto eles falarem para mim, eu fui tomando uma certa responsabilidade, para com o samba. E o jangar era o que mais, digamos assim, me pegava no pé, para mim, amar o samba. Você primeiro tem que amar o samba, depois é o seguinte, as agremiações, as denominações, é o seguinte, aí você vai ver se amo ou não. Acho que é por isso que eu passei em algumas escolas, entendeu? E por lá conheci grandes baluartes, que fizeram alguma coisa pelo samba de São Paulo, principalmente o samba de São Paulo. que ninguém lembra. Uma coisa que eu amo fazer é lembrar os meus mestres, os que deixaram legado. Eu canto mesmo, não importa de que agremiação ele seja, o que ele foi, o que ele defendeu, o que ele defendeu, mas eu faço questão, porque se não fossem eles, eu não estaria, digamos assim, não seria um toninho melodia hoje, quando eu ganhei esse nome, esse pseudônimo, se não fossem eles, eu não teria ganho esse pseudônimo. Então, eu faço questão de exaltar, de falar dos meus mestres, porque se eu não falo dele, ninguém mais, no mundo do samba, fala. Não existe. Isso é Brasil, gente. Um país que é o seguinte, que não sabe o que comeu de manhã e não quer saber de memória, de história. Infelizmente, o Brasil é isso. A questão das referências estão sempre colocadas ali, essa tradição vem sempre no intuito, nas suas músicas, no sentido, inclusive, de trazer a memória, de colocar isso. Mas tem uma escolha no seu disco, uma única música, que é de um outro compositor, que é a traça, de detalhes. Então, quando se escuta a referência, que é uma música que eu gosto muito, você escuta, vai escutando, as referências vão aparecendo. Tem os trechos, além dos nomes citados, dos vários, as citações, mas no final tem o talismã e aí tem uma faixa inteira do talismã que se cola com a primeira, quase como se fosse uma continuação. E aí dá a impressão, escutando, que o talismã parece dos três a referência maior, talvez. E aí, sei lá, acho que é interessante você falar, pensando nessa questão justamente de memória, o talismã que é uma figura extremamente importante, de suma importância. Pouco escutada, pouco conhecida, pouco pensada e assim por diante. Acho legal você falar um pouco sobre a sua relação, um pouco mais com o talismã, talvez pensar um pouco a importância, você dizer a importância que essa figura teve para o samba aqui. É o seguinte, o talismã, cara, ele, ele, o pessoal chamava ele de mestre porque é o seguinte, ele era pintor, escultor, compositor, poeta e, na minha época, todo mundo o reverenciava, todo mundo queria estar perto dele ouvindo as histórias, tanto é que eu tenho outro, eu tenho sambas que falam do talismã, que talvez, se tiver um próximo CD, a gente grave ele, a gente grave esse samba. Porque ele era, digamos assim, uma pessoa muito simples, humildade, ímpar, não tinha esse negócio de o cara fazer o que ele fazia, era para ser, digamos assim, na cabeça do lerdo, de trouxa, era para ser um mala danado, mas não era, cara, uma humildade, entendeu? Os caras, às vezes, até tiravam ele, eu ficava puto da vista com isso, entendeu? Eu deixava ele duro, entendeu? Na escola, porque o talismã, ele fazia, ele fazia, o carro alegórico, desenhava tudo, quantas vezes eu fui no barracão, ajudar ele, pintar, eu sou pintor profissional, pintor de parede, mas ele chegava lá, estava à toa, só para estar perto dele, eu via as conversas, que era muita história, uma vivência enorme, entendeu? E ele contando as histórias, a gente gargalhava junto, e eu lá, aplicando o fundo, nos carros alegóricos, Que ele estava, principalmente das escolas nas quais eu era puxador, na época, que eu era puxador da Passe de Ouro e da Vila Maria, da Unice do Morro e da Vila Maria, entendeu? E eu ia nos barracões para... Nem era, porque, para ver se eu construía um carro alegórico, tinha aquela inspiração maravilhosa que ele tinha, entendeu? Do nada, ele fazia uma obra assim, um quadro, o cara era um gênio, entendeu? E não era valorizado, e aquilo lá me revoltava muito, eu muito reto nas minhas palavras, cobrava os dirigentes, vamos andar com o mascarinho, o Jangada também cobrava, porque o Jangada era mais um cara mais, digamos assim, jornalista, mais esclarecido, entendeu? E não dava, não tinha colher de chá, chegava, tinha que cobrar, cobrava mesmo, falava a verdade, e os caras não gostavam, os caras não gostavam muito do Jangada, porque ele era muito verdadeiro, ele não tinha, ele não tinha de meia conversa, não era um cara vagabundo de meia conversa, ele já ia direto no baço, no fígado, no meio da boca, que era para o cara prestar atenção na coisa, entendeu? Então, muita gente queria morrer com o Jangada, entendeu? Ele era um cara, ele... ele era um cara, digamos assim, politizado, e no meio do samba não tinha essas coisas, e ele foi preso político. O Jangada? O Jangada. O Jangada foi preso político, os caras metiam, no tempo do regime militar, enfiava alfinete nas unhas dele, ele não usava sapato, ele só usava alpragata, nem igual essa daqui, usava coisas do lado aberto, os dedos do cara, tudo virado assim, para cima, entendeu? Então, era um cara esclarecido, um jornalista, e metia a boca mesmo, nos caras, entendeu? E qualquer um. Não tinha o negócio de ficar velho no papo, não, porque ele falava, não, está aqui o papo é reto, entendeu? Então, essas coisas me fascinavam, eu falei, caraca, um dia nós fomos participar do... tinha aquele negócio, regime militar, samba alusivo à semana da pátria, coisa de grupo, para enganá-lo, enganar besta. E o governador era Paulo Maluf, cara. Entendeu? Quando ele chegou, no domingo, o Paulo Maluf tinha tocado o piano lá no Campo do Jordão, festival de inverno, ele toca no piano lá, puxa, bacana. E ele chegou, chegamos, chegamos lá no EMB, ele bateu os olhos e não viu a televisão. Já chegou e começou a falar, e aqueles caras, os caras cheios de vida, cadê o governador, que não vai vir aqui não, cadê a televisão? aí o talismã, o talismã, puxa, de paz, sabe? O Jamba, o Jamba, não, o Jamba. O cara estava domingo lá em Campo do Jordão, festival de inverno, cafete, já... Entendeu? E isso aí, o moleque, cara, lá me deixava assim, sabe? Eu vibrava aqui lá por dentro, mas depois eu pensava nas consequências lá na frente. era um samba dele, o talismã e o tuniquinho. Aí estava no palco eu, Zeca, Xangada, talismã, e... Zeca, eu, de jangada, tuniquinho e talismã. E ele fez um samba. Aí ele falou, canta o samba aí. Ele me levou o samba, me levou uma fitinha lá em casa. Como é que ficou o samba aí na sua voz? Eu puxava a samba para os caras, né? Defendi a samba para os caras. Cantei o samba. Essa parte aqui, você não vai cantar, não. Se você cantar, os caras vão prender você aí no palco. Entendeu? Ele chegava e falava, boa, boa, a esperança. Vai dizer a liberdade, vai dizer a igualdade que o Brasil. Vai dizer a igualdade que o Brasil é a sua criança em busca da liberdade. Isso era um choque nos caras. Aí ele chegou e falou, vai ficar assim? Falei, o que você acha? Aí o talismã falou, não, amor, canta do jeito que está mesmo. Você é parceiro, mas canta sim, mas você canta e corre, daí o som me dá um jeito de sumir, porque os caras vão matar você, você vai preso. E eu não quero, mas canta. Você tem coragem de cantar? Eu falei, tenho. Quando eu cheguei lá no palco, o cara, puta que pariu, soltei cagar na... Quando eu cheguei ali nas duas primeiras fileiras do auditório ali, regindo assim, aqueles caras dividiam os dois braços, caralho. Falei, puta que pariu, que merda. Aí ele falava, vai, vai Pernambuquinho, porque o jangar me chamava de Pernambuquinho. Vai Pernambuquinho. Aí eu cheguei junto, caralho. Fui tremendo, caralho, tremendo. E tem um negrão, amigo da gente, que era sambista, tinha uma escola de samba 13 de maio lá do... José Bonifácio, cobre José Bonifácio. E eu olhava assim para aquela e abria a boca, talimã, dom, 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 aí eu, o som... engasgava. Não está aí a porra nenhuma. Aí o Geraldo, o Geraldo também, cheio de divisa, o Geraldo fez, vai, vai, me assom. Eu falei, e agora, o que eu faço nessa porra? Cantei com uma... Me assei, saí umas cinco vezes, cara. Aí cantei o samba. Eu falei, cara, eu estava tão, digamos assim, passado na parada, que eu não sabia se eu tinha cantado de um jeito ou de outro, que eu cantei e já saí do palco. que eu conhecia, eu estava sempre ali dentro, no Anhembe. Saí ali dentro e fui parar lá na Avenida da... na Cruzeiro do Sul, no final da Cruzeiro do Sul. E falei, será que... E eu olhava para trás, será que vem vindo alguém? E o cagaço que eu estava, né, pô? Aí eu... Aí depois ele encontrou, eu encontrei com ele. Eu estava sempre na casa dele, na Rua Cruzeiro, na Barra Fonte. Aí eu fui lá, e ele falou, ainda bem que você cantou do jeito que estava. Se você cantasse diferente, os caras iam aprender você e a gente também, que iam estar todos no bagulho. Entendeu? Então, essas coisas, né, que marcaram muito, né, a minha... a minha caminhada com essa rapaziada, que era uma rapaziada muito íntegra, né? Muito olho no olho, que eu adoro conversar com as pessoas olhando no olho, né? Porque hoje é muito difícil as pessoas olharem nos seus olhos, né? Então, a gente teve essa coisa e eu faço questão sempre, sempre, sempre que me é dada a oportunidade, eu canto o samba deles, né? E quanto às coisas, às menções que eu faço no referência, é justamente isso, né? Porque quando era tão bom, quando o jangada aparecia, o samba ia até o dia mais ser, aí eu falo, né, poeta, tanjo, alira. Esse samba é um samba enredo, né? É o único samba que eu tenho com o jangada, né? Ele chegou, ele falou pra mim, eu vou escrever um samba enredo com você, preste atenção, vou escrever um samba enredo com você, porque ele falou aquilo lá, eu fiquei branco, cara, igual a ele. Caraca, o cara falou que eu vou fazer um samba com ele, eu não dormi, eu vou virar da do ano, aí depois ele chegou, falou aqui, tá aqui, tem um samba, o único samba que tem até hoje, faço questão de registrar isso aqui, que fala dos dois maiores poetas, né? Do samba de São Paulo, que é talismã, e Zeca da Casa Verde, a única escola de samba que teve coragem de fazer isso, em 1981, que é Imortais do Samba. poeta tanjoalira, meu ser se inspira, navego em fantasia, para alegremente exaltar, solenemente cantar, reis da poesia, mãos cheias de flores, falando de amores, ex-useca ternura, num simples verso, encantada criatura, em feitiço, universo, poesia pura. Oh, que linda manhã, bom dia, meu dia, saúde eternamente, talismã, outro rei da poesia, pintor e escutor, genial compositor, homem de lerismo singular, outra glória popular, salve, poetas imortais, ilustrando a história, alegrando os nossos carnavais. lá vem poetas, poetas, e por aí vai.